E aí, pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Pessoal, de madrugada, 5 e 20 da manhã, vou fazer mais uma pescaria. Vou dar algumas dicas para vocês aqui, vou mostrar para vocês como que a gente faz, uma dica importante para quem está começando e para quem já pesca também. Uma das coisas que o pescador tem que colocar na cabeça, toda vez que você vai pescar, sempre fica alguma coisa para trás. A gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. Então, colocar no celular, fazer uma listinha, isso é uma dica boa. E por mais que você olhe, você revise, sempre acaba esquecendo alguma coisa. Uma das coisas importantes também é você preparar um dia antes, que nem ontem, a gente já se preparou, foi dormir um pouco mais cedo. Comer uma comida leve, tomamos o remedinho para não passar mal. Eu, no caso, tomei ontem, ela toma só na hora, né? E uma hora antes, né? E a embarcação, muito importante. Se você for sair com uma embarcação pequena, que nem é o caso da minha, embarcação pequena, dividir o peso, quando for duas pessoas. Sempre estar olhando o peso, para não ficar um para um lado, outro para o outro. Isso é muito importante. Você vai entrar no mar, a gente vai entrar no mar, então o mar é uma coisa perigosa. Então você tem que estar atento a todas as coisas. Se está muito para um lado ou para o outro, está sempre prestando atenção nisso aí. Muito, mas muito importante. E é isso aí, dá uma olhada como é que fica a embarcação. Aqui, ó. Aqui, está o combustível, um coleto reserva, eu levo. Então aqui está com 30 litros de combustível, mais 10. Então são 40 litros. E o peso do lado de cá. Então aqui, eu coloco o quê? Do lado de lá, a caixa de comida, água, essas coisas, que dá mais ou menos uns 20 e poucos quilos. Tá? A bateria fica para o lado de cá, porque o sonar é do lado de cá. Então a pessoa, o peso da caixa de lá e mais a âncora lá, que é uma âncora de 7 quilos, já fica dividindo o lado de cá. E as duas pessoas sentam no meio, né? Para entrar no mar, eu mando a pessoa sentar no meio. Depois que está lá dentro, pode sentar lá na ponta. Então assim, está bem dividido. Aqui está mais um saco com peso aqui. Então, aí a embarcação fica bem dividida, o peso da embarcação. Aí ela está pronta para entrar no mar. E chega de blá 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 e vamos lá. Vamos engatar ela no carro. Vamos sair aqui no linguado. Vamos passar pela Barra do Sul. E vamos fazer uma pescaria de currículo lá nas ilhas. E pescaria com isca morta. Valeu, pessoal. Vamos lá. Até mais. Pessoal, já descemos o barco aqui. Eu e a Etna. E vamos pegar o rumo da Barra do Sul. Acompanha aí. E vamos pegar o rumo da Barra do Sul. E vamos pegar o rumo da Barra do Sul. E vamos pegar o rumo da Barra do Sul. Pessoal, começamos o trabalho. Linha na água. Estamos cornicando e vamos atrás do flúteo. Acompanha aí. Entrando peixe, já mostro para vocês. Olha só o sol, pessoal. Olha, lindo. Tchau. 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 É mais uma, é mais uma, é mais uma, é mais uma, essa é bonitinha. Vamos lá, entrou a segunda gaipira aí, vamos lá, vamos lá, dá um tranco, tá aí? 60? Não. Escapou? Deixa eu ver, vai tudo bem perfeito. Pulou? Ela vem pra cá, às vezes. Tá aí, né, tá ali ó, é grandinho ó, pode trazer pra cá, pode trazer, aí vira bonita, entendeu como ela vem nadando ao favor, ela engana a pessoa. Destrava ali ó, trava aqui ó, tá liberado, aí ó, mais uma gaivira, mais uma gaivira. O sol tá entrando. Tá entrando aí, tá entrando, já entrou três gaivira, perdemos pelo menos três pancadas boas. E vamos aqui, vou fazer o meu corredorzinho que eu sempre faço aqui, depois vamos pra as ilhas, vamos primeiro aproveitar o que tá dando agora, no momento, depois a gente vai na fazilha quando parar de dar aqui. Valeu? Até mais. vai. Ah, perdi agora cara, perdi agora, foi pra baixo do barco. ver aí, acho que eu tenho um cardume aqui ó. vamos atrás dele, passamos por um cardume aqui, vamos atrás deles, vamos ver aí. vamos lá. 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 Ah, essa é outra qualidade já. Ah, perdi aqui, perdi aqui cara. O que que era? É uma gaivira grande cara, perdi aqui cara. Puxa vida cara. Uma gaivira bem grande. Uma gaivira bem grande. Ela tem que sair do lugar, perdi. Ela tem que sair do lugar, perdi. Ela tem que sair do lugar. Perdi um. A mulher não tá passando muito bem aí hoje, por já ter tomado o remedinho, mas o mar é complicado. E os peixes tá entrando hoje, tá entrando. Vamos aí, vamos aí. O peixinho tá entrando ainda, estamos fazendo, passando aqui perto das ilhas. Tô no currículo ainda, porque ainda tá entrando os peixes. Ia lá pras pedras, deu uma parada, mas agora peguei o rumo aqui de novo do meu currículo aqui, que eu tenho ali no meu sonar. E vamos ver. Troquei risca agora, porque hoje a cromada não tá tendo tanto sucesso, tem que ir trocando. O sucesso hoje tá sendo a amarelinha. E a verde com a cabeça vermelha. Tô pescando com o Nug, né? E é isso aí. Mulher não tá muito bem. Vou pescar mais um pouco daí. Vou fazer esse currículo agora. Acho que nós vamos ter que dar um tempo. Vamos ter que dar uma saída. Ver como é que tá a situação da maré pra entrar na boca da barra. Sair, né? Sair na boca da barra ali. O vento entrou também, entrou um ventinho. Mas tá de boa hoje. Tá muito gostoso. E vamos ver o que vai dar aí. Acompanha aí. Ela querendo ir lá nas pedras pegar um vermelhinho. Vamos ver como é que fica aí a situação. Ela tá deitada, tá descansando um pouco. Beleza, pessoal? Acompanha aí. Tem tempo de gravar. Deixa eu ver, tá vendo? Aê, pessoal. Mais uma. Mais uma bicuda. Só bicuda hoje. É. Aê, pessoal. Tá marcando o funcionar. Tá marcando o funcionar. Tá marcando ali no app também, o currículo. Pode se preparar que vai bater uma aqui, né? Ah, peguei. Essa é boa. Tá batendo bem. Perdi. Vou arrumar o telefone. Aham. Grande, grande, grande. Ela fugiu. Não pode, cara. Isso aqui pega e não pegou. Grande. Essa era grande. Essa era daquelas grandonas. Faz mal. Vamos lá de novo. Acabei perdendo. Fui tentar arrumar o celular aí. Perdi. Fala pra depois. Faltou mais de 50 metros. Olha a Edna. Uma salinha. Tá vindo Uau Meu Deus do céu, o tamanho Edna Vem pra cá Edna Traz ela aqui, ela vai tomar linha Ela é muito grande Meu Deus do céu Vai, vai, traz Edna Viu o tamanho Meu Deus, o tamanho Que maravilha Vai tomar linha de novo Vem, vem, traz, traz, não para de trazer Peguei, peguei Peguei Peguei, Edna O tamanho, Edna, maior que a minha Calma, calma, calma Calma, calma, olha o tamanho Isso que é peixe, cara Olha o tamanho Cuidado, cuidado, toma um amor Ai, bicho brabo, bicho brabo O bicho brabo Meu Deus Meu Deus do céu Coloca o Matheus ao vivo aí, cara Esse é o Matheus, esse é quem que é Olha isso, cara Ah, cara Do céu Elas estão no mesmo lugar, cara Pessoal, olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Gigante Mais de dois quilos e pouco Olha aí, ó Os três quilos Olha Olha O tamanho que a Edna pegou agora Olha o tamanho disso, cara Pessoal, muita alegria Pessoal, muita alegria Minha esposa acabou passando mal hoje um pouco Se recuperou Eu tenho um lugarzinho marcado aqui Passou ali Só bicuda gigante Uma maior que a outra Essa que entrou maior ainda que a minha E acompanha aí, que tem mais Edna, de novo numa ação, cara Mas não deu nem 30 segundos Vai, vai, vai trazendo Vai trazendo, vai trazendo Eu vou trazer rápido aqui pra te ajudar O barco atravessou, mas não faz mal Vou atrasendo Já peguei o passaguá Vem É pequenininha Uh, é boa, é boa, é boa Não deixa eu pegar Mais uma Mais uma Opa Tô caindo Olha aí Mais uma Mais uma, mais uma Deixa eu guardar o peixe primeiro Destrava Destrava Coisa Cada vez que Pega um peixe Com o passaguá A pessoa acaba perdendo muito tempo Sabe Certo? Esses peixes é pôr direto Alguns dá pra pôr Quando eles estão bem fisgados Não tem problema Mas E o medo de perder, né Medo de perder um peixe bom, né Pessoal, pensa Uma pancada atrás da outra Não é assim, pessoal Acompanha aí que tem mais Vamos lá Vamos atrás de mais Tem mais, tem mais Puxa, puxa pra cima Olha aí Mais uma Mais uma Uma atrás da outra Mais uma paella Ou tá nadando a favor, né Foi bem na hora que fez a volta Que pegou Escapou, parece Tá leve Ah não, tá aqui Tá aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Aí, ó Aí, ó Mais uma Mais uma Meu Deus Mais uma Uma atrás da outra Vamos lá Vamos lá de novo Chega, cansa Já põe direto Dentro do barco Tenta pôr direto Perdeu? Ah, sei Eu vi ela aqui, ó Meu Deus E não era bicuda Não era? Era um outro peixe O que que era, será? Não sei Até um tranquinho fugiu Eu não sei o que peixe que era Mas não era bicuda Não era aquela escuridinha Xerelete? Era puxadinha? Era meio escurinha, assim, ó Ó O que que peixe que você não tinha era? Então Primeira vez que ela não fez, então Faz parte Perdeu uma aí Mas vamos lá de novo Grande, grande, grande Grande Pegamos, pegamos Pegamos A minha era muito grande A minha era muito grande Muito grande É ali aqui, então Você viu? Ah Desenvolta aqui Vai ajudar Pessoal Olha aí Cara, nem eu tô enxergando mais Peguei uma grande Mas perdi Mas pensa a tomada de linha Meu Deus Perdi É um cadulho que tá ali Não podemos perder tempo Vamos nessa Tempo vale ouro Quer dizer Tempo vale peixe Puxa Quase acertou uma galetena Meu Deus É um cadulho que eu tô enxergando mais É um cadulho que eu tô enxergando mais Ah não é É um outro peixe É um outro peixe É um outro peixe É um outro peixe Olha só Cara O tamanho Cara Que pancada que ela deu Eu logo vi Que era uma pancada diferente Cara Sabe Olha o tamanho Olha o tamanho Não chegamos nem conseguindo as ilhas Não deu nada Não Não Eu nunca tenho tanto sucesso Não Eu vou ter que passar pra lá E é uma perda de 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 Material De material Não 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 Só falta ter a gaivira encostada Agora Isso daí vira gigante Pois é pessoal É isso aí É uma surpresa Sabe E hoje tá demais 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 Mas chega Tá cansado de pescar Já viu isso Puxa vida A gente vai fazer um lanche Vamos comer alguma coisa Vou deixar o motor descansar Porque o motor não parou Até agora Tá três horas ligado Sem parar Não A gente tinha o objetivo De ir nas Nas ilhas ali Pescar o vermelhinho E coisa Não deu nem pra chegar ali Tá demais 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 De peixe E Agora a gente vai descansar E vou deixar uma linha fundeada Nós estamos nos 18 metros aqui E vamos ver Enquanto a gente come Quem sabe Entra alguma coisa aí Só pra matar curiosidade Porque tem Marcando peixe no fundo Mas a gente não sabe o que que é Valeu Então acompanha aí Olha aí Olha aí Mais uma Antes que Antes que acabe a bateria do celular Nós vamos ficando por aqui hoje Daqui pra lá provavelmente vai entrar mais peixe Nós vamos batendo até na entrada da barra Já é perto do meio dia Não são meio dia ainda Mas a pescaria pra nós hoje deu Saiu muito peixe A caixa tá cheia Vai dar um frito Vai dar pra dar pros Pros meus parentes ali Pra minha nora Pros meus netos E E eu quero convidar vocês Pra fazer uma pescaria dessa Pescaria de currículo É uma pescaria muito gostosa É o prazer de pegar o peixe Toda a velocidade dele É muito gostoso mesmo Desde já Deixe seu like Compartilhe É um conteúdo bom Conteúdo de pesca Pra família Valeu pessoal Um abraço do japa E até mais Aí ó É que ela pegou mais um Aqui Olha aí pessoal Mais uma Mais uma Olha aí Olha aí Olha aí Minha linha Mais uma, mais uma, estamos voltando Meu Deus do céu, vai quebrar a vara Escutou o barulho da vara? Gente do céu Vai, 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 vai Peguei, peguei, peguei Peguei, 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 peguei Solta a vara, solta a vara Uau, o tamanho, Edna Edna, parabéns, cara Está demais hoje, Edna Olha o tamanho Olha o tamanho Estouro, estouro Olha só Meu Deus do céu Bicuda, muita bicuda, muita bicuda Nas ilhas Pessoal, é demais, demais Indo embora, indo embora Vamos aí, vamos aí, estamos querendo ir embora Mas não dá Está lindo Que pescadora, hein Me cuida de novo Nossa, vai quebrar a vara Vem, 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 vem Luta com ela Ah, não é, não é É sororoca Sororoca Sororoca, cara Olha aí, entrou a primeira sororoca Entrou a sororoca, só faltava ela Pessoal, estamos quase na boca da barra Meu peixe, 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 demais Essa pescaria vai ficar para a história Acompanha aí E olha, estamos indo para a casa Mas não conseguimos chegar ainda Acompanha aí 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 Tchau, tchau.